Muito bem, Lafreniere. Onde estás te escondendo? Não corras. A parte que tiro duas tripas para pôr e arrasto pela fronteira é a próxima. A parte que tiro duas tripas para pôr e arrasto pela fronteira é a próxima. A parte que tiro duas tripas para pôr e arrasto pela fronteira é a próxima. A parte que tiro duas tripas para pôr e arrasto pela fronteira é a próxima. A parte que tiro duas tripas para pôr e arrasto pela fronteira é a próxima. A parte que tiro duas tripas para pôr e arrasto pela fronteira é a próxima. A parte que tiro duas tripas para pôr e arrasto pela fronteira é a próxima. A parte que tiro duas tripas para pôr e arrasto pela fronteira é a próxima. E perhaps que tiro duas tripas para pôr e arrasto pela fronteira é a próxima. As pistas diz o que tiro duas tripas para pôr e arrastanto pela fronteira é a próxima. Tu és meu! É, pode ficar de olho no meio mesmo. Não, não te ouve! Certa! Pela revolução! Não! Aí! Lembro pra cacete! O que é seu cão? É uma piada! Toca-me! Tu não me escaparás! Ah! 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 O que quer que esteja planejando é grande E agora eu sei onde encontrá-lo, Grão Mestre Não parece muito seguro deixar isso solto por aqui Meu Deus Os depósitos de pólvora vão explodir Não, é claro que não pode ser tão fácil, não é? Talvez eu devia ter pensado melhor Não, é claro que não pode ser tão fácil, não é? Não, é claro que não pode ser tão fácil, não é? O que é isso? Esconda-se em plena vista, certo? Esconda-se em plena vista. Esconda-se em plena vista. Obrigado.